Salve, salve galera do canal, sejam muito bem-vindos ao vídeo, meu nome é Rodolfo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um segredo guardado, as 7 chaves que eu tenho no Bombapete, foi o que me tornou um grande jogador, foi o que me fez aprender a jogar futebol de verdade, a ganhar partidas, a deixar de ter medo de disputar a partida importante de campeonato, assim, valendo posição, até valendo o troféu mesmo de primeiro lugar, foi o que me levou de verdade ao estrelato nessa plataforma de Playstation 2, então galera, tá imperdível o vídeo de hoje, já deixa o seu like, se ajeita bem na cadeira, no sofá e se prepara porque o vídeo de hoje tá com todo o conteúdo que eu sempre guardei e nunca contei pra ninguém, e eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, passo a passo, tudo mastigado, beleza? Então, vem comigo! Aqui em gerência de dados, tá minha formação A e minha formação B, aqui é o primeiro passo pra aprender de fato a jogar futebol de verdade, essa é a formação 4-5-1, um pouquinho diferente, pra quem gosta de setinha, peraí, aqui, as setinhas vão ficar desse jeito, se alguém quiser copiar e tal, se alguém já viu o meu vídeo de marcação que volta todo mundo no individual defesa alto, vão ver também que a defesa inteira do meu time tá no alto, e as setinhas vão ficar desse jeito, nessa formação eu aprendi a jogar futebol de verdade, eu aprendi a jogar futebol bonito, eu aprendi a jogar futebol que você faz tabela, que você cruza a bola na área, que você sai no contra-ataque com um toque de bola de altíssima qualidade, porque nessa formação eu tô jogando praticamente com um zagueiro, meus meios de campo, que são esse que fica atrás, volante, MLC, MLC, MLB e MAT e o PTE, ele não é atacante e não é segundo atacante, ele é PTE, ele vai ser o ponto esquerda, então, o que que vai acontecer aqui com essa formação? Esse vai ser o segundo passo, que é muito importante, é pegar essa formação aqui e jogar com ela no mínimo umas 10, 20 partidas, porque vai começar a ficar gostoso tocar bola, vai começar a ficar gostoso jogar futebol, porque você vai ter muita opção de passe, de criação de jogada, é muito importante você utilizar L1X, tem gente que não sabe utilizar até hoje, eu já ensinei, eu já falei, tô falando nesse caso, esse exemplo de pessoas da minha cidade, caras que eu jogo aqui, amigos, não sabe fazer tabela L1X, essa formação você vai tabelar o tempo inteiro, senão você não vai conseguir jogar, porque os jogadores vão ficar meio que travados, assim, essa formação realmente é um dos maiores segredos que eu guardei na minha vida inteira sobre o futebol de Playstation 2, Bombapete, essa formação, ela trava a 4-3-3, se você souber marcar, se você tiver paciência pra marcar, se você cercar as pontas e induzir o seu adversário a vir atacar você pelo meio, porque esse é o maior triunfo que você vai ter sobre o seu adversário, quando, no caso da 4-3-3, ele vai querer correr pra lateral, invadir a linha de fundo, chutar ou tocar no meio, você vai travar a linha de fundo, não vai deixar correr pra lateral, vai induzir ele a invadir e ir entrando, quando ele entrar, ele vai dar de topo com 6 meios de campo voltando, vai ser impossível você não conseguir pegar a bola, e você com essa jogada tomar gol no meio de campo, é quase impossível, não é possível, porque pode acontecer um burro, tudo pode acontecer no futebol, mas é quase impossível de você tomar gol, no caso, pra você atacar nessa formação, é um pouco complicado, você vai ter que utilizar algumas técnicas, se você gosta de jogar na 4-3-3, você não vai achar tão ruim, porque você vai ter um meio de campo aqui, suporte, cadê ele, aqui, você vai ter um meio de campo, você vai ter um meio de campo aqui, que vai dar suporte pro seu ponta, e o seu ponta, ele vai tabelar e tal, mas qual que é a jogada de gol dessa formação, vamos fazer assim que vai ficar legal, vai ficar piscando, o Lukaku vai correr, tapa a linha de fundo, ele vai voltar e vai tocar aqui, no Marcos Rashford, ele vai bater pro gol, ou ele vai tocar no Felaine, que vai rolar a bola pro Juan Mata chutar, ou Juan Mata volta no Felaine, Felaine chuta, mas isso, lógico, eles vão estar aqui, nessa área aqui mais ou menos, atacando, é os chutes de fora da área, essa formação é muito boa pra isso, é excelente pra você fazer gol de fora da área, eu gostava de jogar com essa formação, eu aprendi a jogar de verdade videogame com o time da Inglaterra de 2010, inclusive eu vou fazer alguns vídeos de Inglaterra 10 aqui com o time da Inglaterra, que era o Beckham, o Dierro, o Lampard, o Rooney, o Rowan e companhia limitada, o Chileco, o Terry, o Ferdinand, todo mundo, foi onde eu aprendi mesmo, porque os passes eram de muita qualidade, e os chutes eram muito fortes, tinha um Lampard, o Dierro pra chutar, e eu chutava muito forte, e nisso daí, que foi melhorando muito o meu futebol, eu aprendi a chutar a bola de fora da área, também, o que que realmente me fez parar de ter medo, jogar uma partida importante, trouxe segurança pra quando eu fosse jogar bombapete, eu não tivesse tanta insegurança assim, uma partida com um cara que eu nunca joguei, individual, time, time, você vai vir aqui em time, é, marca opções não, ataque e defesa não, estratégia do time, não, também não, formação A, modelo, modificação manual, isso, modificação manual, L2 bolinha, você vai colocar a formação B, certo, formação B, L2 bolinha, aí a formação B, você vai arrumar ela, 5, 4, 1, que recua 3, esse aqui, ó, é uma boa formação, pra segurar um resultado, certo, então, tá, se colocar todo mundo voltando, e essa formação bem organizadinha, vai ser meio que impossível você tomar gol, mas acontece, gente, infelizmente, isso não é uma coisa que você fala, ah, eu não vou tomar gol de jeito nenhum, vou fazer essa formação aqui, não adianta, acontece, o cara vem dibrando 1, 2, aí bate com o zagueiro teu, o zagueiro teu bate a cabeça com o outro lá e cai, o homem do seu adversário sai na cara do gol, faz o gol, pronto, você tomou, então, nada é 100%, mas, isso, isso te dá uma segurança enorme, é, você vai vir em gerência de dados, copia aqui, a formação que você fez, pra segurar um resultado, você vai vir em formação B e vai colar aqui, aperta a bolinha, de novo, copiar dados, você aperta a bolinha aqui no Manchester e, bolinha de novo, em cima do, do formação B, ó lá, bolinha, ó lá, copiando, beleza, copiou, ó, o que que rola aqui, time, não, é isso, time, modificação manual, formação B, formação A e dois quadrados, mas já vai, é que ela tá como principal também, formação A, veja como principal, e a formação B, L2, bolinha, ó, perdi a formação B, mas eu vou fazer um exemplo, vou usar outra coisa como exemplo aqui, peraí, eu acho que deu um bug, porque eu tinha colocado como formação principal, aí, ó, vamos supor que eu tinha feito a formação aqui, copiado e colado ela aqui embaixo, aqui, ó, no 3, vamos supor, vou pegar essa formação aqui, vou colar no 3, é, aí eu pego, volto a formação original pra cima, e a formação B eu coloco essa daqui, ó, copio e cola, aí vai ficar assim, ó, isso aqui é um truque, bomba peg, sabe, que eu sempre utilizei, aí você vem, aqui em time, e, só checa isso aqui, ó, aí tá mudando, só que essa formação B vai ser a formação que você vai fazer pra segurar o resultado, beleza, bora pra partida, na partida aqui, é, é uma técnica simples, cara, é dois botão que você aperta, assim, que te dá uma segurança imensa, porque se você, é, aperta start, você tem direito de apertar start, e faz uma formação de retranca, sabe, teu adversário vai ver você fazer a formação de retranca, e ele vai atacar, então, é, sabe, é uma coisa chata isso, o cara poder ver o que você tá fazendo, mas fazer o que acontece, mas se você utilizar essa técnica aqui, não, não vai ter erro não, porque, o, você vai só apertar ali dois bolinhos, já vai trocar a formação, pra formação que vai segurar o resultado, teu adversário, vai nem saber o que tá acontecendo direito, ó lá, aqui você aperta ali dois bolinhos, ó lá, ficou um bolinho no cantinho, já trouxe, já vai trocando a formação, deixa eu subir essa câmera aqui, senão não vai, entendeu, aí você tira, volta pra outra formação de novo, que tá, é legal também, aí você pode utilizar isso aqui pra N coisas, você pega a formação original e começa na 4-3-3, se você for um cara que você treina bastante finalização, você olha lá o primeiro vídeo do canal, que é como melhorar o seu jogo, você treina bastante mesmo finalização, você faz gols, você começa a partida e você, você faz gols, você coloca uma formação aqui que segura o resultado e pronto, ganhou a partida, entendeu, muito simples, cara, então o que eu vim passar nesse vídeo foi isso, é, deixe seu like, se inscreva, deixa nos comentários assim, se você tiver alguma sugestão de vídeo, e muito obrigado pela atenção também, é nóis, tamo junto, canal aqui é família mesmo, precisou de nóis, tamo aí, entendeu, qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo também, só deixar nos comentários, é nóis, valeu, fui!